Música Pelo 35º ano consecutivo em Valdecolso, Romeu, a tradição repetiu-se com uma matança comunitária e uma feira de produtos locais e regionais. A pé ou de bicicleta, os visitantes tiveram também a oportunidade de conhecer melhor a localidade e as belas paisagens. Nas atividades que decorreram no mesmo dia. É mais uma vez e cada vez temos mais gente. Nós costumamos dar uma navalha a cada pessoa e hoje dei 450 navalhas. Sim, fizemos uma minifeira com os produtos daqui da freguesia, juntámos-nos também com os da caça, vieram-nos de um passeio pedestre e também vieram umas bicicletas. É uma boa maneira de unir a população e um dia de convívio? Sim, é mais um dia de festa e onde é que todos se manifestam que estão contentes. É para continuar este tipo de evento, esta matança comunitária? Sim, enquanto eu estiver por um menos à frente da junta de freguesia, que já são 40 anos, é para continuar. A mensagem é que todas as pessoas venham, porque isto é um convívio bonito. A matança do porco comunitário está quase, as matanças dos porcos nas aldeias estão quase a acabar e isto manifesta mais uma vez que nos podem deixar acabar as tradições. Manuel Pereira, Presidente da União de Freguesia de Avantos e Romeu, referiu a importância de se manter viva as tradições. Uma ideia reforçada por Júlia Rodrigues, Presidente da Câmara Municipal de Mirandela. Claro que sim, é importante, até porque é uma tradição que já dura, como disse, há muitos anos. As pessoas juntam-se com o objetivo também de conviver, de partilhar experiências e, portanto, é uma forma também de dinamizarmos as nossas terras, os nossos territórios. O Romeu tem esta tradição e, portanto, ali há aqui também a questão da caça e também tudo o que diz respeito aos produtos tradicionais, o azeite, também os licores, tudo aquilo que as nossas pessoas sabem tão bem fazer e, portanto, divulgar é fundamental. Eu acho que é importante que mantenham estas iniciativas, que têm feito ao longo dos anos e que se devem manter e, portanto, o Romeu tem a particularidade de ter aqui um restaurante que é uma maravilha, a sétima maravilha de mesas gastronómicas, que é o Maria Rita. E, portanto, quem conhece Mirandela e já foi a Maria Rita vai voltar com toda a certeza e, portanto, são aldeias, tanto o Avandos como o Romeu, aldeias bonitas, de pessoas muito simpáticas e, portanto, contem connosco que nós cá estaremos também. Vera e Juliana aproveitaram para vender alguns produtos da terra. Trouxemos alheiras de pão caseiro, linguiça que é enchida com sangue e amêndoa, trouxemos bolos artesanais, rosquinhos, trouxemos folar, uma série de coisas. Está a correr bem as vendas? Sim, já vendimos quase tudo, está a correr muito bem, para o ano vai ser melhor. É importante trazer estes produtos locais a este tipo de feira? Sim, para a aldeia ficar mais movimentada. E muito trabalho, tiveram para confeccionar tudo isto que trouxeram à feira? Sim, já há dois dias quase não dormia, foi complicado, mas está a correr bem. Laranjas, azeite e alheira. Está a correr bem? Sim, sim. Acha importante? Sim, eu acho que é importante haver qualquer coisa nas nossas aldeias, que é para serem conhecidas, para virem pessoas de fora e conhecerem e verem os nossos produtos. É daqui do Romeu? Eu não sou de Romeu, sou de Vale do Lobo e estou casada no Vilar de Ledra, mas estou com uma barraca de uma minha sobrinha. As alheiras tudo caseirinho? Sim, sim, as alheiras são caseiras, o azeite também é do agricultor, e a laranja também é do agricultor. Um dia de feira e festa no Romeu, com a matança comunitária, passeio BTT, percurso pedestre, terceira festa da caça ao torto e a primeira mostra de produtos regionais, organizada pela União de Freguesias de Avantos e Romeu, no Conselho de Mirandela. Um dia de feira e feira e feira e feira e feira e feira e feira.